O tráfego de veículos de carga de grande porte está proibido nas rodovias de pista simples sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DR, nos dias 22, a partir de hoje, 23, 25, 29 e 30 de dezembro e 1º de janeiro. Segundo informações do órgão, a proibição é por conta das festividades de fim de ano e o objetivo é proporcionar mais segurança nas rodovias e maior fluidez do tráfego. As restrições acontecerão hoje, nesta sexta-feira, dia 22, das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. Amanhã, sábado, dia 23, entre 6 horas da manhã e o meio-dia. E na segunda-feira, dia 25, dia de Natal, de 3 horas da tarde às 10 horas da noite. Na semana do ano novo, a proibição será na sexta-feira, dia 29, das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. No sábado, dia 30, das 6 da manhã ao meio-dia. E na segunda-feira, dia 1º de janeiro, das 3 horas da tarde às 10 horas da noite. Os serviços de escolta oficial para os veículos superdimensionados no período de festas estão suspensos, em razão do efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do DR estarem em atuação em outras ações de segurança viária. Bem, caso algum motorista seja abordado realizando deslocamentos com os veículos impedidos de circular, o infrator fica sujeito às penalidades previstas, como a perda de 4 pontos na carteira, multa e retenção do veículo até o término do horário de restrição.